Música Eu acho muito bom estar aqui participando dessa exposição que fortalece a relação entre o Brasil e a França, que sempre existiu já desde séculos que tem uma relação interessante no mundo das artes e da fotografia O que eu estou apresentando aqui são imagens da minha série Viagem Pinturesca pelo Brasil Até o nome da série é uma clara homenagem aos artistas viajantes principalmente Gugendos, Debré, Clará que fizeram as primeiras pinturas, gravuras da natureza brasileira no início do século XIX Então eu quis criar um diálogo, fazer uma referência a eles como se eu estivesse fotografando hoje, mas como se eu nunca tivesse visto essas florestas e estivesse vendo pela primeira vez para trazer essa emoção que eles tiveram naquela época e passaram para os europeus que não conheciam a nossa paisagem Então as fotografias elas parecem, elas remetem muito a gravura tanto é que todo mundo fica na dúvida se é fotografia ou não mas é 100% fotografia, acho que ela é muito trabalhada para ficar com esse aspecto de gravura Duas das imagens que estou expondo aqui e uma delas que está sendo a identidade visual da exposição que está aparecendo em cartazes pela cidade, capa de livro ela é uma floresta urbana, feita na Floresta da Tijuca e é uma floresta que foi replantada por Dom Pedro II em 1861 que a Floresta da Tijuca já estava toda devastada o Dom Pedro II teve a visão, viu a importância de manter a floresta porque a água do Rio de Janeiro estava acabando, a cidade já estava tendo problema naquela época e replantaram a floresta inteira, hoje é a maior floresta urbana do mundo e está super linda, acho muito simbólico isso nos dias de hoje está com esse tema super importante da natureza das árvores no Brasil aqui está sendo representado por vários artistas e uma exposição bem interessante que tem não só artistas e fotógrafos tem filósofos, botânicos, cientistas então isso dá uma enriquecida um exemplo da foto da floresta da Tijuca que está aqui e vem apresentando o Brasil nessa exposição não a cara é e e e Obrigado.